Você tem que conversar comigo Ah, tem alguém lá atrás, Zé Cadê? Ali Ah, eu vi, é o seu tio? É Ele é chato, né? Hã? Ele é chato Ei, por que o seu botão tá quebrado? Ele é chato, não é? Hã? Eu acho que não Você acha que é? Você fala que ele é chato? E por que o seu botão tá quebrado? Deixa eu ver Aqui, ó Por que você quebrou? É Que você ficou me entendo, né? É isso mesmo, é isso mesmo Você tava furando na minha cabeça É mesmo Foi melhor naquele dia Que dia Aquele que você ficou me irritando Eu lembro Essa música é legal, hein? Eu gosto É, por que ela tá mole? Porque não tem osso, é só pano Ah, mas por que você tá falando? Porque eu sei falar Ah, por que você sente mais? Porque eu tenho pulga Ah, e por que você gosta de pular tanto? Por que você fala tanto? Por quê? Ah, e por causa que eu como comida de papagaios Ah, mas caia para mim? Arelljooção Ah, mas caia doeu, hijo Doeu? É Pula aqui Não dá Não quero pular não Ei Olha pra lá Ele tá olhando o celular É mesmo? Ei, olha o seu amiguinho Quem é ele? O seu amigo